Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal Bora e Fala de BBB 23 Bruna e Gabriel se beijaram na festa Depois de mais um dia, a atriz e o modelo ficaram juntos na primeira festa do BBB Bruna e Gabriel se beijaram nesta quarta-feira Mas até o esperado beijo acontecer, muita coisa roubou Nesta mesma noite, em alguns momentos, até pareceu que eles não ficariam Depois de tantas idas e vindas, eles tiveram vários momentos na casa Mas tudo aconteceu até o tão esperado beijo Na prova de imunidade, Gabriel já vinha apoiando Bruna Bruna que disse que não iria se envolver com ninguém na casa, que não iria beijar ninguém Mas acabou não resistindo, já tinha roubado antes um carinho também na piscina Bruna até que revoltou, mas não conseguiu e acabou beijando o Gabriel aí na festa E aí pessoal, vocês gostam desse casal? Deixa aí nos comentários Se quiser acompanhar tudo que rouba no BBB, se inscreva aqui no canal E já deixa seu like Até o próximo vídeo, pessoal